Então, pessoal, ó, eu vou continuar fazendo as carreiras, tá? E aí, eu vou fazer as mesmas carreiras, tá? Até atingir o tamanho aqui, e aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? O tamanho que ficou, e pra gente fazer essa outra beiradinha aqui. Porque agora vai ser só voltas mesmo, tá? Então, ó, vou deixar aqui bem de pertinho pra vocês verem o cantinho, né, como fica, tá? Mas é simples, tá? É bloquinhos com uma correntinha de separação, e sempre aqui nos cantos, tá? A gente tem duas correntinhas de separação só nos cantinhos, tá? Então, eu tô aqui no verde, eu vou seguir as carreiras aqui, quando eu chegar aqui nesse amarelo clarinho, eu volto pra gente tá fazendo a outra parte, tá bom? Então, vocês façam de vocês aí, que é bem simples, e aí eu já volto pra gente dar sequência. Então, pessoal, ó, terminei de fazer aqui, tá? A outra parte, ó, igualzinha, tá? E pra ele não ir ficando muito largo, eu parei nessa quantidade de carreira, tá? Contando aqui do lequinho, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá? Mas você pode fazer mais voltas, tá? Quanto mais volta você fizer, ele vai pegar, né, largura, e também um pouquinho pra aumentar, tá? A circunferência. Porém, esse modelinho que eu vi a foto, ele tem esse detalhezinho aqui, ó, que é esse aumento, tá vendo, ó, que a gente faz? Tanto um que fica nas costas, e um que vai ficar aqui no meio, tá? Pra tá unindo o nosso trabalho um no outro aqui. Então, agora, eu já amarrei o meu fio aqui. E aí, eu vou começar a fazer com vocês essa partezinha aqui do aumento, tá? Que vai ser igual também. Então, eu vou seguir as mesmas cores, tá vendo, ó? E é simples também. Depois, aqui, a gente tem que arrematar esses fios, né? Então, ó, a gente vai fazer carreiras, ó, única, né? Uma de cada cor, tá? Pra tá usando bem mesmo aquelas sobrinhas de fio. Então, aqui, ó, eu já amarrei no leque, né? Vou subir três correntinhas, vou dar a laçada, e aqui dentro, eu vou fazer mais dois pontos altos pra poder ficar com três pontinhos altos novamente. Vou fazer uma correntinha, venho pro próximo espaço, e vou fazer três pontos altos. Então, não tem segredo, tá? É sempre três pontos altos e uma correntinha de separação. E aí, a gente vai fazer, assim, o total de carreiras que a gente quer pro nosso trabalho, tá? Que, às vezes, você não quer que ele fique muito largo aqui, então, você vai fazer a quantidade de carreira. Porém, pra fazer a circunferência, você vai fazer a quantidade de carreiras dessa daqui pra poder tá fechando o tanto, tá? Tipo assim, se faltar cinco centímetros, dez centímetros, vocês vão unir fazendo essas carreirinhas nas laterais, tá bom? Então, aí, divide, né? Fazendo a quantidade de carreira pra um lado e pro outro, lembrando que tem que ser sempre a mesma quantidade de carreira, tá bom? Pra não ficar torto, né? Puxando mais pra um lado do que pro outro. Então, aqui, ó, vou terminar de fazer essa carreira aqui com vocês. Vou mostrar a quantidade que eu fiz, tá? Nesse top que eu tô fazendo aqui. Pra que vocês façam as carreiras de vocês aí também. Aqui, ó, é só três pontos altos e uma correntinha. Chegando aqui no final aqui, a gente já vai arrematar esse fio e colocar uma nova cor. Pra repetir, né, a mesma carreira, tá? Então, aí, é bem simples. Depois, eu já vou voltar aqui com vocês unindo, né, uma parte na outra pra gente fechar o nosso top e fazer os acabamentos, tá? Então, eu cheguei aqui no meu, no finalzinho do meu top, ó. E aí, vai ficar assim, tá? Então, agora, eu vou arrematar o meu fio aqui e vou começar novamente a fazer a mesma carreira, ó. Igualzinho esse daqui, tá vendo? Ó, só bloquinhos de três com uma correntinha de separação. Então, eu vou terminar de fazer aqui e já volto, né? Eu vou falar pra vocês a quantidade de carreiras que eu fiz pra esse tamanho. Ó, duas, quatro, seis carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer as outras cinco, né, que uma em branco eu já fiz. E volto pra mostrar pra vocês sem arrematar o fio, tá bom? Pra gente tá fechando o nosso top. Então, pessoal, ó, aqui desse lado eu já fiz a união, ó. Tá? A nossa união aqui eu fiz com o ponto mesmo do crochê, tá? Mas quem quiser unir também com a agulha pode tá unindo, tá? Então, aqui no caso, ó, esse aqui é o meio, né, do nosso top, ó. Que aqui tem o quadrado, né, e aqui também. O quadrado não, né, o retângulo. E aí, tem esse meiozinho aqui que a gente acabou de fazer. Agora, esse branco aqui, ó, é onde eu uni, né, o nosso motivo um no outro. Então, é isso que a gente vai fazer agora do outro lado, ó, pra poder tá fechando e formando a circunferência do nosso top, tá? Agora, a gente vai fechar ele aqui. E aí, depois a gente já vai arrematar esses fios, tá bom? Pra poder ir fazendo o acabamento do nosso top. Então, ó, agora a gente vai fazer a parte da união. Então, eu já amarrei o meu fio aqui, aonde eu tenho esse colorido, esse rosa, ó, eu só coloquei mesmo nessa parte aqui do meio, tá? Porque é o fio que eu tinha menos quantidade, mas aí eu aproveitei eles aqui também, tá? Então, ó, já amarrei o meu fio, né, aqui. E agora, aqui eu vou subir três correntinhas. Agora, eu venho cá na parte de trás, ó, no amarelo, vou vir dentro do leque. E aqui eu vou fazer... Vou vir dentro do leque. E vou fazer um ponto baixo. Vou soltar, ó, a parte de trás e vou voltar pra parte rosa aqui, tá? E aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos. Um. Dois pontos. Ó, mas ficou presinho lá, tá? E agora, eu venho na parte de trás, ó, na parte amarela, e vou fazer um ponto baixo. Tenta fazer ele bem justinho, tá? Pra não ficar muito falgado ali na cimenta. Laçada na agulha, venho pra parte rosa no quadrinho. E vou fazer aqui o bloquinho normal, tá? Três pontos altos. Tenta deixar esses pontos aqui mais justinhos, tá? Pra que não fica muito falgado aqui a emenda que a gente vai fazer no nosso trabalho, tá? Agora, já venho, ó, pra parte de trás, amarela. Faço um ponto baixo, ó. E aqui a gente já vai unindo, tá vendo, ó? Um trabalho no outro. Laçada. Volto pra parte rosa. E vou fazer os três pontos altos novamente. Venho pra parte amarela, ó. Faço um ponto baixo. Fazer ele bem justinho. Laçada. Volto pra parte rosa. Vou fazer os três pontos altos. Então, tem que ter a mesma quantidade, tá, pessoal, de carreiras dessa parte aqui, tá? Então, ó, a gente segue fazendo ponto baixo, né, na parte amarela. E na parte rosa, a gente vai fazendo os três pontos altos. Pra fazer a união. Opa, deixa eu desmanchar esse aqui, que puxou o fio. Laçada, e vou fazer o ponto alto. E assim, a gente já tá quase chegando aqui no finalzinho, né, da nossa carreirinha aqui, pra gente tá fazendo a nossa união. E esse top eu tô fazendo aqui direto com vocês, tá? Eu não, eu não, eu não, é, eu não tenho ele pronto, tá? Eu só vi fotos, e eu tô me baseando nas fotos pra poder tá fazendo aqui com vocês e usando os restinhos de fio, tá? Então, eu cheguei aqui, tá vendo, ó? E aí, aqui, pessoal, ó, a gente vai fazer o nosso ponto baixo aqui dentro do leque, ó. Tá? Vai ficar assim. E aí, ó, aqui, ó, ficou um pontinho, tá vendo? Aí, a gente vai vir aqui e vai fazer um ponto alto. Ó. E aí, ele vai ficar assim, a gente já arremata ele aqui, tá? Ó, a gente arremata, e eu vou puxar ele aqui, ó, pra dentro do leque, tá bom? Ó, vou pegar aqui, ó. Que aí, ele vai ajustar retinho ali, tá vendo? Ó. Deixa eu colocar assim, que esses fios, né, fica... Ruim, né, pra gente visualizar. Então, ó, agora temos a circunferência fechada do nosso top, tá vendo? Ó, dos dois lados, tá? Então, agora, pessoal, vou arrematar todos esses fios, tá? Pra gente vir pra parte de fazer a parte de cima aqui do nosso top, a parte de baixo e as alças, tá bom? Então, eu vou arrematar tudo aqui, vocês arrematem o de vocês aí também. E aí, a gente volta pra dar sequência ao nosso top, tá bom? Então, pessoal, já arrematei todo o fio, tá? Do meu trabalho, os que a gente tinha aqui. Esses aqui, ó, já são das voltas, tá? Que eu fiz nessa barra aqui, que é o que a gente vai fazer do outro lado, tá? Então, esses aqui eu nem arrematei, tá? Que daqui a pouco a gente vai arrematar esses fios aqui também, tá? Então, olha, eu fiz, ó, a barra aqui, tá vendo? E aí, eu fui alternando as cores também, tá? Esse amarelo, ó, eu tenho mais quantidade. O branco e o lilás. Porém, o azul, ó, não dá, eu acho que pra mim fazer mais uma volta, tá? Na parte de cima. E o verde que eu tenho aqui, ó, também tá bem pouquinho. Eu não sei se dá pra mim fazer mais uma volta, né? Que no caso, seria aqui a parte de cima, tá? Mas aí, como a gente tá reutilizando sobrinhas de fio, tá? A gente vai poder misturar as cores aí. Então, eu já amarrei aqui, ó, o meu fio, tá? Que é o amarelo. Esse amarelo mais escuro. E agora, a gente vai começar a fazer esse barrado igual eu fiz aqui, tá? Que ele é bem simples. Aí, a dica pra vocês agora é... É, esse barrado aqui pode ter a quantidade de carreiras que você quiser, tá? Esse barradinho vai determinar o comprimento, né? Do seu top, tá? Você pode fazer ele como brusinha também, tá? Lembrando que aí, a parte de cima, né? Você vai fazer menorzinho pra esse detalhe aqui tá ficando sempre na reta do busto, tá? E aí, o comprimento, né? Da sua brusinha, se você quiser maiorzinha, vai ficar a partir dessas carreiras aqui, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer a parte aqui de cima do nosso top. Eu ainda não determinei, né, qual que será a parte de cima ou a de baixo, porque eu vou fazendo carreiras, né? E aí, a gente tá experimentando pra ver o comprimento que a gente quer pro top, tá? Se ele vai ficar um top mais curtinho ou aquele compridinho, tá? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês que é como a gente vai fazer as carreiras, né? Circulares como essa daqui, pra quem ainda não sabe, tá? Então, vamos lá. Eu já amarrei aqui em qualquer lugarzinho. Vou subir as três correntinhas, vou dar a laçada e no mesmo espaço eu vou fazer dois pontinhos altos, tá? Ó, um, dois. E aí, com as três correntinhas, né, já tá os três pontinhos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui, ó, dentro desse lequezinho, tá? E aqui, eu vou fazer três pontos altos novamente. Então, essa carreira vai ser todinha assim, tá? Três pontos altos separados por uma correntinha, ó. Uma correntinha, laçada, venho, ó, nesse espacinho, ó. E vou fazer três pontinhos altos. Ó. Uma correntinha de separação, venho, ó, nesse próximo espacinho. E já vou aqui, novamente, fazer os três pontinhos altos. Uma correntinha. Venho no próximo espaço. E vou fazer aqui os três pontinhos altos. Então, a gente vai percorrer toda essa volta, tá? Da mesma forma que a gente tá fazendo aqui. E as demais carreiras também. Tá? Então, ó, uma correntinha. Agora, eu venho aqui, ó, nesse espacinho. Eu vou fazer um pontinho alto aqui, ó. E faço dois aqui dentro desse lequezinho, tá? Que tá bem próximo aqui, né, desse espacinho. Então, a gente vai fazer um bloquinho aqui, ó, pegando nas duas partes, tá bom? Ó. Deixa eu soltar o meu fio. Agora, ó, uma correntinha laçada e já venho pro próximo espaço. Então, pessoal, a gente vai fazer assim. Nessa volta aqui todinha, tá? Vamos finalizar a nossa carreira. E aí, a gente já passa pra próxima carreira usando outro fio, tá? Ó. Igual eu fiz aqui, ó. Aí, não precisa, né, vocês acompanhar, de repente, as cores daqui, tá? Essa parte aqui de baixo, eu acompanhei, ó, do amarelo, o verde, o azul, o lilás, né, o branco e o amarelo. Tá vendo? Eu acompanhei as mesmas cores. Eu só não coloquei o marrom, tá? Mas aí, vocês podem tá fazendo de acordo com o gosto de vocês aí, tá? Pra ver se vocês vão querer ou não tá acompanhando. Igual eu falei pra vocês, algumas cores, tipo esse azul. O azul que eu tenho ali já não dá mais pra me fazer uma volta em cima, tá? Então, eu vou eliminar o azul aqui. Mas aí, eu vou colocando as outras cores, tá bom? Que eu tenho. E a gente vai reutilizando as sobrinhas de fio pra gente eliminar eles, tá bom? Então, eu vou terminar de fazer essa carreira. E volto pra mostrar pra vocês a próxima carreira, mas a próxima carreira é a mesma coisa, tá? Então, eu vou terminar aqui essa e volto pra mostrar pra vocês mais um pouquinho da nossa próxima carreirinha, tá bom? Então, pessoal, já finalizei, tá? Mais uma carreira, tá? E aí, eu vou colocar o verde agora, né? Coloquei o verde aqui, vamos ver se ele vai dar, né? Pra fazer a volta toda, tá? Então, vai ser a mesma coisa, ó. Três correntinhas. E aqui, no mesmo espaço, dois pontinhos altos. Ó. E aí, a gente vai fazer a quantidade de carreiras, né? Como eu já havia dito pra vocês, a gente vai fazer a quantidade de carreiras que a gente quer pro top, tá bom? Então, ó. Eu vou fazer essa carreira aqui, mais algumas carreiras. E depois, eu volto pra mostrar pra vocês o comprimento, né? Que eu vou deixar ele. E aí, a gente já vai marcar o lugar aonde a gente vai tá colocando as alças, tá bom? Então, eu vou adiantar minhas carreiras aqui, que é a mesma coisa, né? Da primeira carreira que nós fizemos, ó. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, pessoal, ó. Terminei de fazer a carreira aqui, tá? E na parte de cima, eu fiz só as duas carreiras mesmo, tá? O amarelo, né? Que eu comecei com vocês e o verde também. Aí, aqui, ó. Eu já adiantei a minha alça, tá? Olha como a nossa alça vai ficar a princípio, né? Ainda faltam os acabamentos aqui ainda, tá? Quem quiser fazer ela mais grossa, também pode tá fazendo, tá bom? E aí, aqui, é importante você tá medindo, tá? A alça em você, tá? Ou pra quem você esteja fazendo o top, tá? No caso aqui, ó, da minha filha, tá? Que tem 12 anos. Então, ela vestiu. Eu já marquei aqui aonde vai ficar a alça, tá? E aí, eu vou me basear agora na alça de cá pra tá fazendo do lado de cá. Então, como eu já marquei, né, a alça aqui, eu vou me basear, ó, no lequezinho que eu tenho aqui, tá vendo, ó? Aí, eu conto depois do leque, ó, um, dois, tá? E aí, eu já tô nessa reta aqui aonde eu tenho a alça, que é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou pular o leque, um, dois, né, na reta do dois aqui, ó, então, um, não, deixa eu ver aqui de novo, um, dois, na reta do terceiro, tá? Ó, um, dois, três. Então, aqui que eu vou fazer a minha alça. Eu vou marcar aqui até com esse clips, tá? Que aí, eu já sei que eu vou marcar, eu vou usar esses três aqui. A gente pode também tá dobrando ele aqui, ó, e tá vendo se tá na mesma reta, ó. A gente coloca o leque com o leque aqui e, ó, ele vai, ele deu no mesmo lugarzinho ali, tá vendo? Então, a minha alça, eu vou fazer, ó, esses três aqui, ó, tá? Esse, esse quadradinho e esse, igual eu fiz aqui, tá? Ó. Então, pra quem quiser fazer mais largo, tá? A alça pode tá fazendo também, tá? Aí, tem que vestir pra poder ver a quantidade de pontos que vocês vão precisar também. Então, vamos lá. Eu escolhi pra alça o branco, o lilás e esse amarelo mais clarinho, tá? Vocês estão vendo aqui que esse fio, né, é diferente dos outros, né? Mas aí, a gente pode usar os fios que a gente tiver, tá? Independente da marca. Então, ó, eu vou tirar aqui. E vou amarrar o meu fio lilás aqui, que eu comecei por ele. Colocar ele aqui, em cima do primeiro pontinho. E aí, eu vou fazer correntinhas. Como eu já fiz uma alça, então, eu já sei que eu vou usar a quantidade de correntinhas, né? Eu medir aqui e eu vou fazer 39 centímetros, tá? De correntinha, que foi o que eu fiz aqui pra começar a alça do lado de cá. Então, aqui, já com o meu fio amarradinho, né? Eu vou fazer correntinhas aqui agora. Até ficar com um total de 39 centímetros, tá? Quando eu fizer os 39 centímetros, eu já volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai unir, tá? A alcinha lá na parte de trás e aonde também a gente vai unir, tá bom? Então, eu vou fazer minhas correntinhas aqui e já volto pra gente unir lá. Então, eu vou fazer minhas correntinhas aqui e já volto pra gente unir lá.